Amados irmãos, queridas irmãs, aqui é o pastor Chico Chagas Da Assembleia de Deus, Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Cumprimento a todos com a paz do Senhor Peço a todos que deixem na descrição do vídeo e nos comentários os seus pedidos de oração E vamos ter o prazer e a alegria de orar por você e por sua família Nós queremos na oração da noite de hoje falar sobre separação Um assunto muito falado, muito debatido, dado o grande número de casais que atualmente se separam Nós queremos falar sobre isso porque isso é importante para nós crentes A traição tem perdão? Sim, a traição tem perdão Mas isso não significa que o relacionamento vai voltar a ser como era antes A Bíblia não obriga pessoas traídas a ficarem no casamento Mesmo assim é importante perdoar para haver restauração A Bíblia recomenda o perdão Todo tipo de traição é ruim Mas a traição no casamento, ela é terrível A pessoa traída tem todo o direito de se sentir triste, zangada Porque a aliança do casamento é sagrada A traição é um pecado grave, com muitas consequências E não é fácil de perdoar E mesmo com o perdão, o relacionamento poderá nunca mais ser o mesmo Perdoar é muito difícil quando os sentimentos são feridos tão profundamente Mas com a ajuda de Jesus, o nosso Senhor e Salvador O perdão liberta do rancor e da amargura Quando a pessoa que traiu está realmente arrependida O perdão pode até trazer restauração ao casamento A Bíblia mostra um exemplo de traição no casamento Que foi perdoado O profeta Oséias Ele foi traído por sua esposa, que o abandonou Durante algum tempo eles viveram separados Mas depois, quando ela ficou em apuros Ele procurou a reconciliação Essa experiência foi um símbolo do amor de Deus por nós Como você pode ver em Oséias capítulo 3, versículo 1 Nós traímos a Deus, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar E a restaurar, quando há de nossa parte, o arrependimento O perdão não é fácil E a Bíblia não oferece soluções rápidas Mas com a ajuda de Deus é possível Algumas coisas que você pode fazer para perdoar A culpa da traição é sempre da pessoa que trai Não da pessoa que é traída O casamento pode ter problemas causados pelos dois Mas nada justifica uma traição Você tem todo o direito de reconhecer sua mágoa e dor Conte tudo para Deus e peça ajuda para perdoar O primeiro passo para o perdão é querer perdoar Quando você reconhece o sofrimento que o seu cônjuge lhe causou Você tem uma escolha Guardar ressentimentos e exigir castigo Ou perdoar e entregar tudo nas mãos de Deus Perdoar é uma escolha consciente Que você provavelmente terá que fazer várias vezes Até se tornar mais fácil Seus sentimentos vão estar muito machucados E vão precisar de cura Peça a Deus que ele retire o sentimento e a dor Do seu coração Ele pode restaurar a sua paz, a sua alegria Quando a dor diminuir Perdoar se torna mais fácil Se o seu cônjuge estiver realmente arrependido Você pode lhe dar uma chance para restaurar o casamento Mas essa é uma decisão sua E você não deve se sentir pressionado a voltar ao casamento Se não se sentir bem com isso É muito importante saber que o cônjuge mudou Mudou suas atitudes e praticou a traição Se os dois estão prontos para tentar outra vez É bom que os dois conversem sobre o casamento Como pode melhorar a situação Também é importante procurar ajuda de uma pessoa mais sábia Como um pastor que pode aconselhar os dois A se perdoarem Casamento é um trabalho de equipe Se um dos lados não está pronto para dar o melhor Não vai funcionar Você não tem a obrigação de fazer o trabalho todo Perdoar é trabalho Porque isso muda sentimentos Vai mexer com seu casamento Com seu íntimo O sétimo mandamento é Não adulterarás Deuteronômio 5,18 A traição no casamento é um pecado muito sério Que destrói famílias O casamento é uma aliança sagrada Onde duas pessoas prometem ser fiéis um ao outro até a morte E isso perante Deus e perante os homens A traição quebra essa aliança E desrespeita o cônjuge, os filhos e o próprio Deus É um ato detestável por Deus Mas eu traí, agora o que é que eu faço? Quem comete adultério precisa se arrepender e parar de trair O que fez? O ato errado da traição Poderá ter muitas consequências negativas em sua vida Mas Deus perdoa quem se arrepende E Deus sempre dá uma segunda chance Quando uma pessoa se arrepende De sua traição O mais correto será pedir perdão ao seu cônjuge E à pessoa com quem adulterou Sempre que possível É bom procurar reconciliação com o cônjuge Especialmente se tiverem filhos Isso é muito difícil e doloroso Mas é a coisa mais correta a ser feita Aí talvez você diga Mas o traído foi eu E agora? O mais importante para quem é traído É perdoar Uma traição é uma coisa terrível que nunca deve acontecer E a pessoa traída tem todo o direito de ficar triste Magoada, zangada, dizer o que quiser Mas não deve esquecer Que o casamento é muito importante Se a pessoa que traiu se arrepende E quer consertar o relacionamento É bom dar uma segunda chance Mas se realmente não der certo O casamento é algo tremendo Maravilhoso É isso que nós precisamos entender Diferente uma da outra Sempre vai haver algum atrito com outras pessoas Quando duas pessoas vivem juntas Quando duas pessoas vivem juntas Preciso aprender a superar as diferenças A forma como lidam com as discussões Mas pode separar um casal E torná-lo mais unido Se você é casado E tem passado por fases de discussões Precisa se acalmar Muitas discussões ficam fora de controle Porque as pessoas ficam exaltadas E dizem coisas sem pensar Quando você está machucando Machucando o seu parceiro A sua parceira Gritos, insultos Não vão ajudar a resolver problema nenhum Quando você está irritado Se controle Pense bem antes de falar alguma coisa Palavras ditas sem pensar Podem transformar uma conversa saudável Em uma briga feia Mas palavras brandas Podem acalmar uma briga E torná-la em uma conversa sensata Uma discussão significa Que há um problema que precisa ser resolvido Fugir não é a solução Se não for resolvido o problema Só vai ficar pior A Bíblia diz que devemos resolver os problemas No mesmo dia que eles surgem Efésios 4, 26 e 27 Enfrente o problema logo Antes que fique ainda mais difícil de ser resolvido Primeira coisa a fazer Qual é o motivo dessa discussão? Quais foram as ações ou palavras Que causaram a discussão? Por que foi que aconteceu? Como cada um se sentiu Depois dessa discussão? Como podem resolver o problema? O que cada um pode mudar? Para não acontecer mais isso É preciso analisar dessa maneira Muitas das discussões entre casais Acontece porque ambos querem ter razão Sobre determinada questão Mas nem sempre estamos certos Sobre todos os assuntos Uma boa estratégia é tentar colocar-se Na pele do outro Isso chama-se empatia E é tão importante nos relacionamentos Isso Tente entender por que o cônjuge Está mantendo essa postura Ou essa atitude E se fosse eu Eu seria mais compreensivo? É Se coloque na posição da pessoa A base de uma relação matrimonial Precisa estar afirmada no amor E na palavra de Deus Isso envolve sabedoria Compreensão Simplicidade Cumplicidade Expõe a sua opinião Sem ofender Sem maltratar o outro Procure ouvir e respeitar Como gostaria de ser ouvido e respeitado Todos nós cometemos erros Todos precisam de perdão No casamento Os dois vão fazer essas coisas Que não deviam E provocar discussões Quando isso acontecer Peçam perdão um ao outro E esforçem-se Para mudar o seu comportamento É muito bonito Ver uma pessoa vencer a ela mesmo Compreender que está errada E aceitar Assim como Deus perdoou nossos pecados Devemos perdoar Aqueles que nos feriram Pedir a ajuda de Deus É essencial Deus deve estar no centro do casamento Guiando, ajudando o casal Apenas com a ajuda de Deus Cada um pode mudar Para ficarem mais unidos A comunhão com Deus É a chave de um bom relacionamento Procure a vida Da paz, da tranquilidade Mantenha o diálogo Em vez da discussão As discussões põem em risco A harmonia do seu lar Seja o primeiro a dar o primeiro passo Em direção à solução Das discussões Dos problemas E diga para você mesmo Que vai procurar se corrigir Porque belo e bonito É aquele que vence a ele mesmo Que o nosso casamento É abençoado por Deus Mantenha sempre Essa certeza em seu coração E Deus Honrará a sua fé De uma maneira tremenda E poderosa Vamos fazer uma oração Pelos casais Vamos orar pelos casais Dizendo Santo Pai Eterno Deus Colocamos diante de ti Todos os casais Que nos acompanham Os casais Que são pão da vida A distância Os casais Que congregam Em nossas igrejas Nós apresentamos Ao Senhor Agora nesta oração Pedindo Pai querido Deus amado Que o Senhor Os abençoe Trazendo para eles Pai Acima de tudo O conforto Do teu Santo Espírito E a sabedoria Do alto Para que compreendam Deus Que discutindo Brigando Não vão chegar A lugar nenhum Vão só dividir E não somar Mas o Senhor É o Deus Que pode todas as coisas Por isso que estamos Aqui pedindo Deus A tua mão Estendida Sobre a vida Desses casais Dos seus filhos Das suas famílias Que o Senhor Possa através Do teu Santo Espírito Derramar sabedoria Sobre suas vidas Os ensinando Pai A viver em paz Debaixo da tua Santa e maravilhosa Proteção Pai Guarda a saúde Dos teus filhos Guarda Pai O coração deles De toda maldade De todo perigo Senhor Que ninguém Meta a mão Que ninguém Possa meu Pai Ofender os casais Destruir a união Que ninguém Se intrometa Pai Porque o Senhor Diz Se não separe O homem Que Deus uniu Que as pessoas Respeitem A união Dos casais Que não se metam A não ser Para ajudar Para dar uma Palavra de conforto Que colaborem Com aquilo Que o Senhor Tem dito Em sua palavra Felizes Felizes são os pacificadores Porque serão Chamados Filhos de Deus Que na vida Dos casais Tenham pacificadores Pessoas de bem Que amem Os seus filhos Pai E que dê a eles Pai A esperança A certeza Do amor Do Senhor Jesus Cristo Por todos Os casais Pai Abençoa a vida Financeira Abençoa a vida Espiritual Abençoa a família Derrama das tuas Ricas bênçãos Sobre a vida Dos teus Filhos e filhas E os faça Pai Olhar um no outro E ver a tua imagem E a tua semelhança É o que nós pedimos Meu Deus E agradecemos No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Meu Pai Glórias ao teu nome Amados Queridos Muito obrigado Escreva-se no canal Deixe nos comentários O seu pedido De oração Para nós Colocarmos nos cadernos Que vão para Israel Conosco Deus Abençoe A sua vida A sua família Deus Abençoe Os seus projetos De vida Sejam Abençoados Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém É tempo De vencer É tempo De amar Espírito Santo